Tira-dó-ba-dé Tira-dó-ba-dé e o amor se faz Num barquinho pelo mar que desvisa sem parar Sem intenção nossa canção vai saindo desse mar e o sol Beijo, barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a desvizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração Que desliza na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão Então, o barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai Música Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho é deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E o barquinho coração Que desliza na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai A tartinha cai O barquinho vai A tartinha cai A tartinha cai A tartinha cai A tartinha cai